Música 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 Xico 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 Gosta de xixi Todo mundo sem dó Agora é uma full time né Os cara deve ta roubando meu head lá, tenho quase certeza Não, parece que não tá não, eu puxei o mapa. Faz a segunda máscara direto já. A primeira mascarazinha e a segunda mascarazinha. A última vez que eu caí com o Chico, o Chico tava de freio e eu acho que eu tava de gringo. Eu tava de Bruno, eu sei que eu ganhei. Mano... Chico, Chico, me mamar sem dó. Ai, Chico apelando. Vai querer fazer a primeira torta ou deixa pra lá? Vamo, vamo lá. Do papapara. Ela já colocou um cocô aqui ó. Tá esgosteando? Tenteado ele, tá esgosteando. Usar um pra abrir a moita nele, qualquer coisa. Ah, deve ser um? Ai, droga. Está esgosteando? Estou gostando o quê? Tô zoando. Não, eu não dou gosto de ninguém, não. Doi, perdi o tempo do jogo. Eita porra. Eita porra. Caraca. Agora você pode fazer a bota de mana. Vá cura aí, cura aí, moleque. A cura da Rafaela tá muito baixa. Ah, Ruben é um herói podre demais, né? Mas não x super melhor ali, não precisa muito de itens. Né? A Ruben precisa de vários itens pra começar aqui. Se ele tivesse ali, nós já estaria esbagaçando. Precisa mais ficar com ele não, checa. Precisa mais ficar com ele não. Precisa mais ficar com ele não. Agora tem que fazer. Puxa uma treta aí. O Shang não tem flash não. E matemos. E aí? Matou baratou? Segue o midi, mano. Mano, não tem segredo, mano. É só nós ficar aí, mano. Existe um, moleque. Um jungle farm. Não, isso foi mesmo aí, mano. Só tenta não ser feio aí. Qual lado bom de ser gay? Que? E aí? E aí? E aí? Caraca, tava olhando chat também. Vamos! E aí? 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 E aí... E aí? Quais? O jungle deles é de All Red? Oxi, precisei que o All Red era tanque. Eu falei, caramba, hein? Ah, mas eu tô fritando, eu tô fritando. Meu cérebro tá... Será que vale a pena... Oxicó, oxicó, ai xicó, mamamama sem dó, ai ai, caralho. Mas galera, eu tô brincando assim, mano, mas é só uma zoeirinha, tá bom, mano? Acho que o Raleon até não tem bicho, vai sair. É porque o late game deles tá braba, mano. Também não vão gankar nem do Barats, não. É, deixa essa Rúpsulas cair pela eternidade, mano. Ó, vou limpar aqui, só pros caras não levarem todo, né? Ah, Céline, desgraçado. Ah, Deus. Roubazinho. Os caras tá tudo ali no top, cara, cês vêm pra cá, bó. Não tem nada, hein? Tô. Não, vou tentar concentrar aqui de novo. Ah, não consigo concentrar, quando meu cérebro tá doidão, já era. Vamos, Luz. Vamos, Luz. Vamos, Luz. Caralho, não morre não, cheguei a chefia. Não, não morre não, não morre não, não morre não, não morre não. Não, não morre não. Nossa, o Barats tanka demais, né? Eu nem tankaria. Eu vou pegar, Django, porque eu tô batendo. Ele pegou, ele pegou. Não, ele vou. Vai levar o Pop, não? O Barats tá morto. Eu tô bem miado. Vou pegar meus Buffs, que eles roubam, sei lá. Bota ele aí, não. Tá tranquilo. Tem pressão. Sem pressão, aí, Xandão. Vai levar o moito, moleque. Deixa eu ver o cara na moita, senão não morre. Vai levar o molecão ali, depois vai. Um 20, um 20. Valeu. Valeu. ko coexistando nascimento. Fira da puta. Coastal. Exato. Não vou. Na melhor não foi o que o Barats Конcha pra lá. Tô kikando ele aqui a longa distância. ó o matado o o o jogo de 8 minutos. Verdade. É o lugar que eu fui. Não arrastar? Ah, tá. Fico de liçao. Fico de liçao. Ah, MP Mor va me engolir aqui, Jesus. Cura aí. Nossa, mano. Eu espumei geral, mano. Ele me acertou a 2. Não é bom, não é bom. Oh, meu Deus. É o resto aqui, ó. É, é o resto. É, é o resto. Fico de liçao. Fico de liçao. Como é ela? Uh... Ah, porra. Ordizão. Não. O que foi? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, cara! Olha aí! Vou botar aqui! Olha aí! Olha aí! O Jonathan já tomou um frude ali de novo. Não consigo nem ler o que ele digita, ele só toma frude. Então vamos, só vamos, rapaziadinha. A CMR? Chico, Chico. Achei que tá aqui na moita. Mamãe, nós todos sem dó. Achei na ovelha não, muito bonito. É que o começo não dá... Já cansa. Chico, caralho. Caralho, esse cara aqui. Caralho, ele não me engole, mano. Caralho, ele não me engole, mano. Caralho, ele não me engole. Chico, Chico. Mamã, mamã. Mamã sem dó. Não, não é o ovelho coisa não. Eles não iam tomar uma falsinha. Não, não é o velho coisa não. Não, não é o velho. Não, é o velho. O velho. É o velho. Eu sei lá, mano. Eu sei que o meu cérebro tá fritando, moleque. Eu sei que é o Chico, mano. Acho que é um carinha que faz live também. Tem canal de... Ele joga de show e tal. Os caras falam no Chico. Tem uma boiada. Tem uma boiada. Eles falam que o Chico, mamã sem dó. Que ele tá suando. Deixa eu dar uma mijada ali rapidinho. É o Libras.